Em 1996, o Sega Saturn e o Sony Playstation já eram realidades. Os arcades faturavam como nunca. Capcom e SNK dominavam os arcades com jogos de luta. A SNK com a sua toda poderosa placa MVS. Já a Capcom estreava a CPS-2. SNK tinha o The King of Fighters 96, que tinha filas para jogar. E a Capcom lançava a Street Fighter Alpha 2. Tanto para a sua placa CPS-1, quanto para a CPS-2. Esse era outro grande sucesso. Tinha versão para Playstation, tinha versão para Saturn. E, incrivelmente, tinha a versão para Super Nintendo. Com certeza, o Street Fighter mais caro do sistema. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho 3 desse aqui. Só que com caixa e manual, só tem um, hein? Eu vou te falar, não era todo mundo que tinha um console de 5ª geração. Então, para jogar Street Fighter Alpha 2, era só no arcade mesmo. Até que me falaram que tinha Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo. Eu vou falar que eu fiquei bem desacreditado. Só que eu fui na locadora Fantasy Games. A locadora que eu frequentava na Zona Leste de São Paulo. E não é que apareceu o jogo? O jogo de vídeo opiniões até hoje. Muita gente fala que é a pior versão de Street Fighter Alpha 2. Muita gente venera o jogo. Afinal, era a única forma de jogar Street Fighter Alpha 2 em casa. E eu confesso, eu fui uma dessas pessoas. Nem percebia todas essas diferenças que falam hoje. Mas é bem estranho, né? Por que Street Fighter Alpha 2 não foi lançado para a Nintendo 64? Já que era o concorrente do Playstation e do Saturn. E mais interessante, por que lançaram para o Super Nintendo? Isso e muito mais a gente vai saber no vídeo de hoje. De como foi a criação e desenvolvimento de Street Fighter Alpha 2 para a Super Nintendo. E é agora. Então, bora! Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo. O sucesso de Street Fighter 2 foi marcado pelos inúmeros ports. Os consoles caseiros já eram uma indústria consolidada. E mesmo em versões inferiores ao arcade, o jogo seria bastante lucrativo nessas plataformas. Houve, inclusive, uma versão 8-bit. Feita no Brasil para Master System. Mérito total da nossa Tech Toy. Além dos ports do jogo, teve ainda várias versões. Desde os bootlegs, aqueles piratões de rodoviária. Até as diversas versões oficiais atualizadas pela Capcom. Como Street Fighter 2 Champion Edition. Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 2 Turbo. E várias outras. Depois de tantas melhorias e versões de um mesmo jogo. Estava na hora da Capcom finalmente brindar os fãs com uma sequência. Que viria na forma de um prequel. A série Alpha. A sequência contando o que aconteceu antes. Quatro anos depois de Street Fighter 2, em 1995, saia Street Fighter Alpha, Warrior's Dreams. Ou Street Fighter Zero aqui no Japão. O jogo inaugural da série Alpha se passaria entre os acontecimentos do primeiro jogo e do segundo. As inovações começavam pelo próprio hardware. O jogo rodava na nova placa da Capcom. A CPS 2. O jogo era majestoso. Permitiu sprites de personagens mais próximos de uma estética de anime. Ao mesmo tempo que permitia vozes, músicas e efeitos sonoros de maior qualidade. Além de alguns personagens presentes em Street Fighter 2. O jogo trazia caras novas. E resgatava alguns personagens do primeiro jogo da franquia. Enquanto trazia outros de Final Fight. Briga de rua que se passa no mesmo universo. Na gameplay, as maiores inovações ficavam por conta de uma mecânica inaugurada em Super Street Fighter 2 Turbo. Os Chain Combos. Baseados numa barra de especial. Além dos Alpha Counters. Técnica de bloqueio e contra-ataque. Também baseada na barra de especial. A inovação da CPS 2 nos arcades se popularizava ao mesmo tempo que a quinta geração de consoles domésticos. Assim, os hardwares do Sega Saturn e do Sony Playstation estavam prontos para receber ports que não perderiam tanto em qualidade ao jogo original. Mesmo assim, houve um port para a antiga placa CPS. E mesmo para o Game Boy Color. O portátil da época da Nintendo. Porém, ao contrário de seu antecessor. O Street Fighter Alpha não recebeu muitas versões atualizadas. Dessa vez, a Capcom lançaria uma sequência logo no ano seguinte. Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 2 foi recebido com desconfiança. Seria mesmo um jogo novo ou simplesmente uma atualização do seu antecessor. Algo tipo uma versão melhorada transvestida de novidade. A resposta é que, a seu modo, ele era as duas coisas. Por um lado, mantinha a estética de anime dos personagens. E as mesmas bases do gameplay de Street Fighter Alpha. Por outro lado, inovava, levando tudo a um passo adiante. Os personagens ganhavam novos e detalhados cenários. Cutscenes, vozes e efeitos sonoros. A própria galeria de personagens jogáveis era bem maior. Tínhamos todos os 13 do game anterior. Além de outros 5. Na jogabilidade, contávamos agora com 2 Alpha Counters por personagem. Um para os botões de soco e outro para os botões de soco. Além da principal novidade, o sistema de Custom Combos. Agora, apertando ao mesmo tempo 2 botões de soco ou de chute. O jogador iniciaria um combo. Que poderia inserir movimentos até o esgotamento da barra de especial. Essa mecânica substituía o Shen Combos. Do primeiro Street Fighter Alpha. Que contudo, se mantinham limitadamente nos personagens Gain e Gai. Deste modo, o jogo ia além de uma mera atualização. Mas mantendo acertos importantes e algo da atmosfera de Street Fighter Alpha. Quanto aos portes e versões, Street Fighter Alpha 2 seguiu a tradição e teve muitos deles. As versões americana e europeia do arcade contavam com mais 3 personagens. Evil Ryu e as versões clássicas de Zangief e Dawson. Houve ainda uma versão do arcade exclusiva para o Japão. Chamada Street Fighter Zero 2 Alpha. Ela contava com versões clássicas de mais personagens. Mudança no sistema de combos, novos movimentos e diálogos. Um modo survival. E até mesmo um modo 2 contra 1. Chamado Dramatic Battle Mode. Como era de se esperar, os principais ports foram para o Playstation e o Sega Saturn. Ambos bastante competentes. Sendo que o port de Saturn parece ligeiramente superior. Por conta do seu conteúdo extra. Que eram personagens adicionais das versões ocidentais do arcade. O Survival Mode. E uma galeria com arts. Os dois consoles receberiam ainda uma versão de Street Fighter Zero 2 Alpha. Que se chamaria Street Fighter Alpha 2 Gold nos Estados Unidos. Street Fighter Alpha 2 Prime na Europa. E Street Fighter Zero 2 Dash aqui no Japão. Que contava ainda com a personagem Kemi. Baseada no seu modelo visto em X-Men vs Street Fighter. Como já deu para você perceber. A tradição complicada de lançar um emaranhado de ports e versões. Se repetiu novamente pela Capcom. O jogo ainda receberia ports para PC e Playstation 2. Porém, se o Street Fighter 2 teve um port para Master System. Enquanto o Alpha chegou ao Game Boy Color. O Street Fighter Alpha 2 também contaria com uma versão impossível. Digamos assim. Para um console de geração anterior ao seu lançamento nos arcades. E com todas essas informações. Nos situamos finalmente em responder. Um milagre ou um port capado. Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo. Duas perguntas vem à mente ao pensar na ideia de um port. De Street Fighter Alpha 2 para o Super Nintendo. Como e por que? Porque lançar um port para um console de uma geração que estava chegando ao fim. E carecia de muito mais capacidade para rodar esse jogo. Ainda mais com a 5ª geração em franca ascensão. E que já haviam anunciado portes desse jogo. Se a questão era lançar um port para um console da Nintendo. Por que então não fazê-lo para o novíssimo Nintendo 64. Lançado naquele mesmo ano. Em relação ao Nintendo 64. A versão do console seria inferior às concorrentes. Pela falta de espaço na mídia utilizada pelo console. Os cartuchos. E também seria necessário uma série de compressões. O jogo teria que ser praticamente refeito. E o Nintendo 64 era dos 3 principais concorrentes daquela geração. O que havia sido lançado mais tardiamente. Por isso não haveria tempo hábil. E a janela do jogo se perderia. Algo que já aconteceu e deu muito trabalho. Com o jogo Resident Evil 2. Aliás, dediquei dois vídeos a esse tema. Sobre Resident Evil 2 no Nintendo 64. Agora, a resposta do produtor Noritaka Fuminazo. É que ele trabalhava numa versão exclusiva de Street Fighter Alpha. Para o Super Nintendo. Chamada Super Street Fighter Zero. Porém, com a novidade do Street Fighter Alpha 2. Ele decidiu modificar a ideia. E fazer um port do game mais novo. Passando a recriar os sprites. E a animação de Street Fighter Alpha 2. Numa versão de Super Nintendo. Ele queria produzir um título acessível aos jogadores casuais. E que fosse utilizável pela maior quantidade de pessoas possível. Muita gente não tinha migrado ainda para a quinta geração de consoles. Assim, ao fazer o port para Super Nintendo. Ele estaria sendo fiel a sua proposta. Ainda que implicasse numa versão de qualidade reduzida. E é justamente a qualidade que nos leva a segunda questão. Como seria possível adaptar um jogo da CPS 2. Que até mesmo os ports para os poderosos Sony Playstation e Sega Saturn. Eram inferiores a do arcade. Para um console da quarta geração. Como colocar 224 megabits. Da versão de arcade. Num cartucho de Super Nintendo. Que conseguia armazenar no máximo 32 megabits. Nem mesmo os mais otimistas sonhavam com um cartucho de Super Nintendo. No novo Street Fighter Alpha 2. E para falar a verdade. Era mesmo impossível. Com o console sozinho. Sem nenhum chip extra. Não tinha como rodar um jogo daqueles. O que fazer então? Havia basicamente três opções. Desistir. Cortar uma quantidade considerável de conteúdo. Ou comprimir os dados. E usar um hardware extra. Para fazer essa descompressão. Essa última foi a solução escolhida. A Nintendo já tinha alcançado um resultado notável. No jogo Star Ocean. Que usava um chip SDD1 no cartucho. Para descomprimir dados em tempo real. E havia também o chip SA1. Que dava um upgrade no processamento de dados do console. E já era um velho conhecido. Já que já tinha sido utilizado. No cartucho Super Mario RPG. Assim foi decidido que o cartucho de Street Fighter Alpha 2. Seria o de 32 megabits. E contaria com o chip SDD1. Para que toda a informação comprimida no cartucho. Pudesse ser descomprimida em tempo real. Durante a jogatina. Além do chip SA1. Que auxiliaria na velocidade de processamento. Porém os desenvolvedores. Consideraram que não valeria a pena. Usar dois chips mais caros. A disposição num jogo. Que de qualquer forma. Ficaria muito aquém da versão de arcade. E por fim. Ainda teria um preço final bastante elevado. O chip SA1 foi descartado. Mantendo-se apenas o SDD1. Essencial para que o porte fosse possível. E tinha o vantajoso efeito colateral. De funcionar como um dispositivo anti-pirataria. Foi apenas anos depois. Em 2003. Que uma engenharia reversa do SDD1. Foi capaz de decifrar completamente o algoritmo do chip. Porém. Mesmo antes disso. Runs emuláveis do jogo. Já existiam. Se valendo de packs gráficos. Com dados descomprimidos do jogo. Estava decidido como o porte seria feito. Restava a expectativa do resultado. De um jogo pesado. Rodando enquanto seus dados. Eram descomprimidos. Em tempo real. Num console de quarta geração. Obviamente houveram cortes. Se nem mesmo os ports dos consoles de quinta geração. Mantinham tudo que a versão de arcade tinha. Não seria o Super Nintendo que conseguiria fazer isso. A versão de Super Nintendo não contava com Evil Ryu. E as versões clássicas de Zhang F. e Dawson. Porém mantinha a de Chun-Li. Boa escolha né? Fala a verdade. Alguns quadros das animações foram retirados. Os cenários tinham menos elementos de fundo. O estágio único do final de Charlie foi retirado. E substituído pelo cenário de M. Bison. E houve também algumas censuras. O nome Sodom foi trocado por Katana. Como já tinha ocorrido no jogo Final Fight. E uma cena final de Rose. Em que ela aparece no banho. Foi cortada. Porém o que mais incomodaria. Seriam os slowdowns. Em vários pontos do game. Além de uma pausa de 3 segundos. Que acontecia imediatamente. Antes do início das lutas. Parecendo um loading. Que não era nada comum em um cartucho. Isso levou a uma especulação. Que muitas vezes foi tomada como certeza. Aquilo acontecia para que o chip SD-D1. Pudesse descomprimir os sprites. E cenários. Antes da luta começar. Mas não é verdade. O SD-D1. Realmente consegue descomprimir os dados em tempo real. Inclusive quando o entre aspas loading acontece. Os sprites e cenários. Já estão lá na tela. Até existia um protótipo da versão. Ainda sem o chip SD-D1. Em que ainda assim rolava esse loading. A causa do congelamento. Não tem nada a ver com os gráficos. E o chip SD-D1. Mas sim com o som. E o chip SPC700. Esse chip desenvolvido pela Sony. É essencial para o áudio do console. Cada parte do código de cada game. Consiste em uma espécie de programa. Que carregado para a memória desse chip. Executa os áudios do game. Também carregados para o mesmo chip. Esse processo em geral. Ocorre no modo rápido. E sem maiores problemas. Porém esse não foi o caso de Street Fighter Alpha 2. O loading de 3 segundos. É justamente esse chip. Carregando os dados necessários. Para executar os efeitos sonoros do game. Caso não acontecesse. A luta se iniciaria sem os efeitos. Que acabariam entrando em algum momento. No meio dela. Hackeando a run. E retirando os efeitos sonoros. Esse loading simplesmente desaparece. Na verdade. Não seria necessário que fosse assim. Esse problema poderia ser resolvido. Sem maiores dificuldades. Inclusive um membro da comunidade de jogadores. Conhecido como Gizarra. Se valeu da sua habilidade de run hacking. Para fazer uma versão corrigida do port. Onde os slowdowns. E o famigerado loading. Deixam de existir. Resultando numa versão mais fluida. De Street Fighter Alpha 2. Claro a versão de Super Nintendo. Não temos uma resposta definitiva. Do porquê da Capcom. Ter deixado passar essa correção. Apenas podemos especular razões. Como falta de tempo. Até o lançamento do jogo. Por conta dessas falhas. É fácil encontrar em fóruns de internet. Descrições de Street Fighter Alpha 2. De Super Nintendo. Como o pior port que já existiu. Toda essa detratação. É um exagero. Fruto de uma apreciação superficial. Do jogo. E do seu contexto original. Apesar de suas falhas. Esse port tem vários méritos. Como a correção gramatical. Dos diálogos do jogo. E a possibilidade de iniciar os custom combos. A qualquer momento. Com apenas uma barra de especial cheia. A própria jogabilidade. Consegue entregar uma experiência razoável. E divertida. Apenas com um ritmo mais lento. Muita gente. Inclusive eu. Se divertiu por horas com esse port. Cumprindo o propósito inicial. De seu produtor. De tornar o jogo domesticamente acessível. Para quem ainda não podia ter um console. De quinta geração. A própria existência desse jogo em si. É um mérito. É a versão de um jogo de CPS 2. Rodando satisfatoriamente. Ainda que em qualidade reduzida. Num hardware de quarta geração. E ainda hoje guarda segredos. Recentemente. Gizarra. Completou sua engenharia reversa do port. E descobriu mais um personagem secreto jogável. Shin Akuma. Isso através de um cheat muito complexo. Porém em parte do jogo. É possível se divertir. Controlando a versão mais endiabrada de Akuma. Que estaria controlável. Apenas para fins de teste. Por parte dos desenvolvedores. Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo. Foi um dos últimos jogos que eu aluguei para o meu Super Nintendo. E era difícil de alugar. Vou falar para vocês. A locadora que eu frequentava. Tinha duas ou três. Uma para ficar sempre na locadora. E as outras duas. Para alocação. Teve dia até que eu faltei na sexta-feira. Para ficar esperando a fita chegar. Para poder alugar. E ficar o fim de semana inteiro. Com Street Fighter Alpha 2. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo. Jogou na época? Duvidava da existência que nem eu? Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Sakura. A personagem mais marcante. Que nasceu na série Alpha. A fã número 1 do Ryu. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.